Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo Eu me maquiando preta escola Vou pegar as maquiagens e ficar ali É nessa bolsa Vou abrir O meu perfil de carrosel Eu vou usar o meu perfil de chamar de carros Vou aplicar o meu perfil de carrosel Deixa que eu usar Vou pegar a maquiagem Aqui Vou deixar aqui Eu vou usar esse blush da sozinho que deve ficar bem quente ó aqui ó dois por sozinho que é da boticário agora eu vou procurar o meu lápis o meu lápis é todo cheio de glitter não sei se dá pra vocês verem aqui ó aqui também é um batom que já está bem também é da boticário e aqui também é um batom ó é um batom isso aqui é diferente ó isso daqui é um batom também o que é diferente esse batom é da alvomax ela é da minha mãe rola pra mim isso daqui é da sofi aqui pronto que quase acabou no brilhinho esse daqui é um mini batom bem pequenininho ó gente ticou é um batom é de potinho ó ó aqui é um batom é de potinho ó ó ó ó e esse daqui é outro mini batom ó e agora eu vou começar me maquiando ó eu vou começar me maquiando passando passando o blush ó 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 E agora eu vou fazer a minha mãe. Aqui. Prontinho, gente Agora a gente vai passar o batom A gente vai passar o batom vermelho, então eu vou passar o batom aqui Olha como é que fica Olha como é que fica A gente vai passar o batom vermelho Agora a gente vai passar o batom vermelho Agora a gente vai passar o batom Vou passar o batom vermelho A gente vai passar o batom vermelho A gente vai passar o batom vermelho Agora a gente vai passar o batom vermelho A gente vai passar o batom vermelho A gente vai passar o batom vermelho É bem forte o cheiro A gente vai passar o batom vermelho 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 Esse daqui, meu esmalte, e esse outro aqui, esse daqui a minha tia me deu, e esse daqui foi a minha mãe, é da Barbie. E aí, nossa, pra que chorar, pô? Então, pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, e ative o sininho da notificação, pra vocês ficarem vendo todos os vídeos novos. Um beijo, até o próximo vídeo, ah, e deixe seu like, tchau!